Olá sejam bem-vindos ao canal fique por dentro das notícias se inscrevendo no canal, deixando seu comentário e dando um like, para que assim possamos postar mais conteúdos do gênero pra vocês. Xuxa se irrita com fala de Erasmo sobre atirar em gays. Erasmo Viana tem sido um participante recheado de falas polêmicas em A Fazenda 13, não sendo diferente com a sua recente declaração sobre atirar com armas de paintball em homens que transam com outros de noite no Parque Ibirapuera. A fala viralizou entre páginas de redes sociais que comentam o reality show da emisora. E Xuxa Meneghel acabou deixando um comentário sobre o assunto, demonstrando Extra extremamente irritada com o que foi fito por Erasmo, que está na roça desta semana. Vejam o comentário. Gente, não deve ser verdade, não pode ser. Para, para o mundo que eu vou embora com a minha nave. O ser humano não pode estar tão louco, eu já tive falas erroneias, já falei coisas que não devia. Não conheça essa pessoa, mas não pode ser verdade. Vamos ver ele pedir desculpas pelas suas palavras erradas, disparou ela, claramente incomodada. Entenda o caso. Erasmo Viana causou polêmica mais uma vez em A Fazenda, e dessa vez envolveu a comunidade Lentia Mais. Na madrugada desta terça-feira, 2 de novembro, ele disse que o Parque Ibirapuera, em São Paulo, de noite, vira um motel porque os guias vão e fazem sexo por lá. Na ocasião, Gui Araújo contava que o parque costuma ficar aberto até tarde em dezembro em razão das festividades envolvendo o Natal, já que o espaço ganha uma decoração temática. Então, o influenciador opinou a respeito da situação que, segundo ele, se encontra o Parque Paulistano. Ainda de acordo com o modelo fitness. Ele chegou até a cobrar uma solução de Bruno Covas, de 1980 a 2021, ex-prefeito da capital. Quem treina lá todo dia de manhã, como eu, vê os papéis melados no chão, de boa asterisco asterisco asterisco, de camisinha. E também relatou, quando você corre no meio do mato, os caras vão transar lá, encostam nas árvores, ficam transando. E continuou a dizer, no outro dia, quem vai correr pega toda a rebarba, afirmou. Mas não parou por aí. Em seguida, Erasmo soltou o que ele achou que seria uma boa ideia para combater os tais supostos atos libidinosos. E ainda continuou com o comentário. Um dia vou pegar uma arma de paintball e vou lá com os amigos, sair de noite soltando o pau. A fala em tom de ameaça não pegou nada bem para ele que passou a ser duramente criticado nas redes sociais. Inclusive Lisiane Gutierrez, a primeira eliminada do reality e que teve momentos desconfortáveis envolvendo o peão. Que lamentável, homofobia é crime. Consideramos justa toda a forma de amor. Mais um comentário para o livro de falas repugnantes do Erasmo é o clichê de reality. O Brasil está vendo. Doida pra edição mostrar isso? Disse ela, Xuxa.